Em nome dos caminhões internacional, esse é valente como ele só, olha só dá lucro aos seus proprietários. Um minuto e a gente volta já, vamos faturar aqui no Amigos do Teodoro e Sampaio. Beba intensamente cada minuto da sua vida. Sinta o aroma e a energia abastecer o seu corpo. Deixe que ele entre na sua vida, transformando cada momento em uma ocasião especial. Misture os seus amores, as suas conquistas e sinta felicidade, pois a vida é muito mais gostosa com café Itamaraty. Itamaraty, sabor inigualável. Prepare-se para a beleza. Lisa Teodoro Cabelo e Estética. Contando com profissionais capacitados para lhe oferecer o melhor em produtos de beleza. Tratamentos corporais com elementos estéticos, que promovem o bem-estar e sua autoestima. Pacotes especiais para comemorar suas conquistas e seus dias inesquecíveis. Liza Teodoro Cabelo e Estética. Rua Paranaguá, 334 Loja 1. Telefone, 3325 0584. Rede de Postos Star. Aqui você tem a qualidade e a segurança que você procura para o seu carro. Lojas de conveniências completas para melhor atendê-lo. E é lógico, um ótimo atendimento. Rede de Postos Star, sempre uma pertinho de você. Avenida Juscelino Kubitschek, 2540, ao lado do Mercadorama. Na Avenida Tiradentes, 1592, Posto 2002. Na Avenida Robert Koch, número 10, ao lado do Mufato do Aeroporto. Na Rua Guaporé, 1588, ao lado da Jabur Caminhões. Rede de Postos Star. Atenção você que é fã do Teodoro e Sampaio. Mais uma novidade para você. Você quer comprar os produtos do Teodoro e do Sampaio em até 18 vezes com segurança total? E garantia de um produto autêntico? Então acesse agora. www.meupeixe.com.br Lá você encontra uma grande variedade de produtos para você presentear de uma maneira original e exclusiva. www.meupeixe.com.br O seu canal de compras na internet dos produtos do Teodoro e Sampaio. Acesse já! E agora nós vamos falar de coisa boa de comida. É, na churrascaria Limousine você é muito bem atendido. Você é muito bem hidratado. Lá tem pratos quentes, pratos frios. Também tem um buffet completo para você. Ligue lá 3328-2212. Marque a sua agenda, o seu dia. Na Avenida Tiradentes 1100, churrascaria Limousine. Fazendo o típico e tradicional churrasco gaúcho. Para você comer bem, é na churrascaria Limousine Tiradentes 1100. Telefone 3328-2212. Marcelo Teodoro. As margens direita do rio de lágrimas que se chama vida Tentei construir a casa dos meus sonhos pra gente morar Coloquei na porta da felicidade Pedras coloridas Me enfeitei com diamantes todas as paredes Para te esperar Só está faltando para completar minha felicidade Você vir comigo deixar de maldade Na casa que eu sonho a gente viver Mas com tudo isso Essa construção pra mim não tem valor Se não tem ao meu lado Você, meu amor Nesta minha casa Só falta você Oh, mora apaixonada Ah, meu Deus, com o Marcelo, essa mora Eu quero ouvir com você É lula, Chico Vamos cantar, então Vamos lá Vamos lá Casa dos meus sonhos Casa dos meus sonhos Chico e Luiz, vamos lá Acha a guia, Tren Amigos Na margem direita do rio de lágrimas Que se chama vida Tentei construir a casa dos meus sonhos Pra gente morar Coloquei na porta da felicidade Pedras coloridas Enfeitei com diamantes todas as paredes Para te esperar Só está faltando para completar minha felicidade Você vir comigo deixar de maldade Na casa que eu sonho a gente viver Mas com tudo isso Essa construção pra mim não tem valor Se não tem ao meu lado Você, meu amor Nesta minha casa Só falta você Canta comigo, Teodoro e Sampaio Deixa com nós, Marcelo Teodoro Comprei um tapete com todas as cores E um lindo arco-íris Para maciar o corredor de entrada Pra você pisar Empeitando a noite Milhares de estrelas Empeitando a noite Milhares de estrelas Ficarão tentando Imitar o brilho da luz dos teus olhos Na hora de amar Só está faltando para completar minha felicidade Só está faltando para completar minha felicidade Você vir comigo deixar de maldade Na casa que eu sonho a gente viver Mas com tudo isso Essa construção pra mim não tem valor Se não tenho ao meu lado Você, meu amor Nesta minha casa Só falta você É, amigos do Teodoro e Sampaio Que é bom durar pouco, é demais, logo enjoa É, acabou o programa Nós queremos agradecer aqui o Craveiro, o Cravinho, o Ed, o Fábio O César, o Paulinho Que quando vem aqui é uma festa Essa família bonita, maravilhosa Nossos amigos, o pessoal de casa não sabe Quanto que a gente dá tanta risada Quanta alegria esse povo bom aqui traz pra gente E você de casa aí curtindo um momento Um momento ímpar É ímpar Porque é a família sertaneja reunida cantando Bonito pra todo o Brasil Obrigado E eu vou levar vocês Tenho um convite já pronto Não vou falar onde é É um segredo Vamos lançar a capital nacional da música sertaneja Pra você não sair de dentro da barraca pra lembrar o Edineu, viu? Entendi Velha azeite Velha azeite Velha azeite Que é povo tudo Tudo O pessoal do Aires Isso Linguiça 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 Todo mundo Toninho Cássia Toninho Cássia Muito bom Piranha Piranha Mas tá bom Um dia eu levei um paletódo pirulito pro piranha Olha que beleza Não serviu Não serviu Muito apertado Davi e Cravinho, obrigado, viu? Deus abençoe, muito obrigado Obrigado nós Obrigado nós Ed e Fábio Abração Obrigado irmão Fábio Valeu, obrigado, obrigado pela oportunidade Valeu, só maior Valeu, só maior Vamos lá, vamos lá Vestido de seda O seu manequim Também me deixou Além do cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo de um trapo Ano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Olhei Coisa bonita Oferecimento Café Itamaraty Sabor inigualável Rede de Postos Star